E olha, acontece a partir do próximo dia 3 de dezembro a Expoap, é isso mesmo, as expectativas para essa que é a maior feira de exposições agropecuárias do estado do Piauí são as maiores e melhores possíveis. Com bandas nacionais, feiras, o evento deve movimentar cerca de 100 milhões de reais em negócios, também em leilões de gado e outros animais. A repórter Solange Souza mostrou um pouco dos preparativos para a Expoap 2023. A Expoap 2023 chega a 72 edições. O evento é um dos maiores das regiões norte e nordeste do país, quando o assunto é agro. Esse ano nós teremos algumas coisas diferentes. Nós teremos aqui a participação do agro, o setor do agro propriamente dito, o pessoal da agricultura, grandes empresários participarão aqui do evento, nós vamos ter exposição de máquinas também e esse pessoal se integrando aqui aos pecuaristas. A Expoap vai ser realizada entre os dias 3 e 10 de dezembro no Parque de Exposições de Seu Mendes Arco Verde. O acesso é gratuito. O evento traz leilões, vaquejadas, concursos de animais, venda de equipamentos, exposição de produtos. Nós teremos aqui muitos leilões, teremos leilão da Fazenda JM, que o João Márcio aqui foi um grande colaborador para resgatar a Expoap. Nós teremos leilão da Fazenda Vitória, junto com a Diamantina e a Silverado. Teremos leilão de leite, teremos leilão de capinos e ovinos e teremos também o leilão de cavalos. Além disso, a Expoap tem atrações nacionais todos os dias, como chão de avião, Solange Almeida, Mara Pavanelli, Matheus Chimenez, Léo Cachorrão. Então vai ser realmente uma feira bonita, uma feira para você trazer sua família de tarde, de manhã, à noite, para vir curtir. Também os shows para vir passear no Parque de Diversões, você trazer seus filhos, para você também passear aqui nas ruas da Expoap, porque, como eu disse para você, vai ser um ano totalmente diferente, um ano mais organizado e que as famílias vão poder passear. Shows nacionais, aí o chão de avião vem para contemplar aqui a nossa cidade, a nossa Expoap, tem também a Solange Almeida. E aí a gente só tem bandas que agregam e que fomentam essa economia todos os dias, trazendo uma renda para quem vem vender o seu produto aqui. A previsão é que a Expoap 2023 movimente 100 milhões de reais. A nossa expectativa é que ele cresça bastante. Em função das edições anteriores, nós tínhamos um volume de negócio a média de 30 milhões. Esse ano, a nossa expectativa, eu acredito que a gente suplante ela, é chegar a 100 milhões de reais, porque nós teremos aqui o pessoal do Agro fazendo negócio também. E as marcas têm um volume de dinheiro muito maior. E eu acredito, sem dúvida alguma, que nós teremos um avanço aqui no volume de negócios da expulsão. É o estado do Piauí realmente investindo no agro, importante também para movimentar, gerar emprego, renda, movimentar a economia. E você, é claro, é mais do que convidado a se fazer presente, a prestigiar. Essa aqui é uma feira para o povo do Piauí, para que você possa levar a sua família, desfrutar das opções que estiverem de lazer durante todos os dias do evento. Como a gente viu aí, shows nacionais, nomes nacionais. Inclusive, a programação completa você pode conferir no Instagram da Expoap. Por lá já tem a data de cada uma das atrações, dividido por dia. Então, realmente, fica o convite para toda a família estar presente lá na Expoap 2023.